Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Robert, sou embaixador Canva no Brasil. No vídeo de hoje eu quero te mostrar o passo a passo para a criação de um post carrossel simples, sem precisar cortar, um post carrossel que você pode replicar, mudar ali o que está escrito, a copy desse post, utilizar quantas vezes você quiser, também vai ter uma surpresinha para você ficar até o final, tá bom? É algo muito interessante que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas antes de mais nada, eu já te peço para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, tá bom? Tem também aqui embaixo o link para você ganhar 45 dias graças da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo e recomendo para você, o link dos meus templates para você baixar e tem também aqui para você que ainda não é meu aluno ou minha aluna, o link também do melhor conteúdo sobre a ferramenta Canva do Brasil e único como professor certificado pela própria ferramenta Canva, que é a Unicanva, lá você aprende tudo sobre a ferramenta desde o básico ao profissional, passando pela criação de produtos, pela criação da sua própria marca e muito mais. Tem vários depoimentos lá de alunos, eu tenho certeza que se você for lá e der uma olhada, você vai gostar não somente do conteúdo, mas também do preço, que é muito, muito, muito bacana, tá bom? Vai lá dar uma olhadinha e também quero mandar um abraço para os membros do canal. Se você quiser se tornar membro do canal, tem o link aqui, tem o botãozinho para você se tornar membro do canal, tá bom, pessoal? Recado os dados, eu tenho certeza que tem gente que não gosta dos recadinhos aqui do canal, mas é importante porque isso mantém o canal andando. Então, agradeço a todos vocês que assistiram aí os recadinhos do canal, nós vamos direto aqui para a nossa arte, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, aqui eu tenho um post carrossel com cinco slides, que ele é muito simples, eu estou utilizando aqui essas figurinhas animadas, na verdade essas figurinhas em 3D, tá bom? Que são figurinhas muito interessantes, que na verdade chamam bastante atenção, eu vou te mostrar como você encontra essas figurinhas, como esse post foi criado, né, e como isso vai engajar a sua audiência. A ideia é que o post é engajar a audiência, depois que você fizer o download, você não vai precisar cortar nada, você faz o download aqui direto e publica nas suas redes sociais, o que é muito, muito legal. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você vai clicar aqui em criar um design, seleciona post para o Instagram, ou o formato que você quer criar, e aí você vai começar a sua criação. Nesse caso aqui, eu selecionei um fundo, tá? Um fundo, eu já sabia mais ou menos o que eu queria, eu queria utilizar essas figurinhas. Então, o fundo que eu tenho aqui, vou clicar com o botão direito, desprender o fundo só para que você possa ver. Olha só, o fundo que eu tenho aqui, eu procurei como, vamos procurar aqui dentro da área do campo, você tem aqui em elementos, tá? E aqui eu procurei como wall, background, ou parede, fundo. Coloca assim, por exemplo, coloca aqui em fotos, vão aparecer várias e várias paredes aqui para você, né, para você, ou sala vazia, sala. E aí vão aparecer várias salinhas aqui para você, e você tem que ver uma que sirva para você, tá bom? Nesse caso, eu vou utilizar o mesmo aqui que eu já tinha utilizado anteriormente. Vou colocar ele aqui, depois que você encontrar, você coloca ele na tua área, clica com o botão direito, definir como plano de fundo, clica em cima e só vai ali cortando para poder dar uma ajustada. Depois que você ajustar isso daqui, você tem que ter já a sua copy, né? O que você vai colocar no seu post? É importante que o seu post de carrossel não seja um post que leva a pessoa para nada. Nesse caso aqui, esse post, ele está levando a pessoa para uma chamada para ação, né? Eu falo sempre aqui, no começo, precisando de fazer dinheiro, aí mostra aqui essa pessoa com a mão na cabeça, procurando por dinheiro, né? Coloca aqui a opção, vou colocar aqui no plano de fundo, quer saber como fazer dinheiro online e conquistar a sua independência financeira, a pessoa está aqui pensando na independência financeira, eu posso te ajudar, link na bio. Então, como é que nós encontramos essas figurinhas animadas? Então, vai ser um vídeo rápido, eu vou te mostrar aqui em detalhes. Antes disso, faz a sua copy, deixa a sua copy preparada. Então, eu estou utilizando aqui a fonte, ó, League Spartan, no tamanho 78, tá bom? E aí, eu estou utilizando aqui o alinhamento à esquerda, tá? Então, eu só vou copiar daqui, você já sabe como colocar, se você quiser digitar um, você aperta o T e digita o que você tem para digitar. Nesse caso, para a gente não perder tempo, eu só vou copiar ali e colar aqui, pronto. Para fazer o destaque aqui no dinheiro, eu estou utilizando um elemento. Olha só, esse elemento que eu estou utilizando aqui, você pode procurar lá como Stroke ou Shape. Vou te mostrar aqui agora, tá? Você vem aqui em elementos e procura como Stroke, que é como se fosse ali uma pincelada, né? Ou até pincelada também. Eu procuro sempre em inglês, Stroke. E aí, vão aparecer vários e vários elementos aqui dentro de figuras para você utilizar, você seleciona qual você achar mais interessante e coloca ele no fundo, que foi exatamente isso que eu fiz aqui. Coloco aqui, pronto, trouxe ele aqui para trás, mando ele para o fundo e aí, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei aqui uma transparência um pouquinho menor, coloquei, na verdade, 90% e deixei ali. E agora, como é que nós encontramos ali a figurinha? Você deve estar se perguntando, né? Figurinha é muito simples. Essa figurinha aqui, na verdade, você vai vir aqui dentro do Canva e vai procurar aqui, dentro de figuras, elementos, figuras, 3D, Human. Humanos 3D, tá vendo? Bom, aparecem várias figurinhas aqui relacionadas ao Humanos 3D, mas existem algumas que são mais específicas. Então, você tem que procurar por aquela que mais vai ficar de acordo com o criador que você fez. Nesse caso aqui, eu vou te mostrar, vou deixar o link do template para você. Essa é uma das surpresas ali, vou deixar o link do template aqui embaixo, desse template específico, você pode ir lá e baixar, que é 100% grátis. Vou clicar aqui, em cima, Person Stressed at Work. Então, pessoa estressada no trabalho. Você pode digitar isso em português, ou você pode simplesmente clicar aqui para ver mais designs dessa pessoa. Então, clica aqui para ver mais designs dessa pessoa, tá vendo? Aí vão aparecer vários Humaninhos ali para você utilizar. E é assim que você vai pegar e utilizar esses Humaninhos aqui, né? Para poder fazer a sua criação. Você seleciona aqueles que você quer e vai trazendo eles para cá. Eu pensei nesse daqui, lá para o final. Vai trazendo e vai posicionando. Daí é só você fazer o quê? Copiar, duplicar lá a tua área, duplica, muda o texto, coloca o próximo Humaninho. E assim você vai fazendo, coloca a próxima figurinha ali. O Humaninho fica engraçado, né? Assim você vai fazendo até você terminar. E aqui na parte de cima, como vocês estão vendo aqui, eu estou utilizando o quê? Uma setinha, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aperto L para a linha. E aqui você vai selecionar o quê? Que tipo de formato, para onde que essa seta vai apontar. Coloco aqui, né? Vou reduzir o tamanho. Olha só, vamos deixar o tamanho mais ou menos assim. Vou clicar aqui e selecionar pontilhado. E aqui você pode aumentar a espessura dessa setinha. E aí você pode colocar a setinha aqui em cima. Então, no caso, eu estou apontando, estou mostrando para a pessoa, né? Que é um posto de carrossel. Então, ela passa para o lado. Obviamente, as pessoas que já utilizam aí redes sociais já sabem. Mas, você vai colocar aqui. Aí vai passar para o próximo. Vai colocar no próximo, né? Quando você duplicar, já vai estar aqui. Vai duplicar. Você só não vai colocar no último post, né? Porque o último não faz sentido. Porque a pessoa não vai passar para o lado. E no último, você coloca a sua chamada para ação. Nesse caso aqui, eu posso ajudar, né? E o link na bio. Então, como vocês viram, é algo muito simples de ser utilizado. Você pode criar um post assim, toda semana, todo dia. Você pode criar um post diferente, com fundo diferente, utilizando aí outros elementos. E sem precisar aí cortar o posto de carrossel e tal. É algo mais simples, mas é muito efetivo também. Porque tem uma chamada para ação. E aqui, eu estou utilizando os balõezinhos, né? Dentro do próprio campo, você vem aqui e procura como bubble. Ó, bubble. Ó, vão aparecer vários aqui para você. Ou você procura como comic. Ó, fica aqui em figuras. Vão aparecer vários aqui para você também utilizar. Seleciona aquele que você quer. E vai adicionando aqui elementos grafos que vão suportar, que vão dar o suporte, né? A sua ideia que você está tentando passar. Então, nesse caso, eu coloquei aqui dinheiro. A pessoa não tem dinheiro. Coloquei o xizinho aqui de não ter dinheiro, né? Quer saber como fazer dinheiro online. A pessoa pensando aqui como utilizar o computador. Então, todos são os mesmos humaninhos ali que eu utilizei. Todos são as mesmas figurinhas. Mas, estou contando uma historinha. Então, essa é mais ou menos a ideia desse post. Depois, é só você ir lá, fazer o download. Baixar, né? Baixar como PNG. Eu sempre recomendo como PNG para você fazer o upload nas redes sociais. Baixa todos eles. Manda para o teu telefone. Ou já faz o upload direto nas redes sociais, dependendo de como você quiser. Lembrando que o Canva dá para você fazer o upload aqui. Mandar para as redes sociais. Porém, você não consegue mandar carrossel ainda dentro do Canva, tá bom? Você não vai conseguir. Você pode, inclusive, animar isso aqui caso você queira. Então, tem várias ideias interessantes aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal. Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.